De propósito, chegamos na sua casa para falar sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher e junto com o irmão Miguel Fernandes e com a Juju Fontoura apresento esse programa. O nosso convidado de hoje é o neto de aluguel, Renato Mondini, isso mesmo que você escutou, neto de aluguel. E de propósito, a gente provoca brincando, velha é a tua avó. E começamos o programa de hoje com uma frase sábia de Elizabeth Maria Sene Costa, especialista em envelhecer. Abre aspas. Uma pessoa poderá vir a falecer com 5, 18, 40 anos. Mesmo assim, terá envelhecido durante os anos em que viveu. É bom nos prepararmos para termos cada vez mais idade. A cada dia estamos mais velhos. Renato, seja bem-vindo ao nosso programa. E esse teu propósito de ser neto de aluguel, pelo que eu sei, veio a partir do momento que você cuidou do seu avô, né? Então, diz pra gente, o que é esse teu trabalho, esse propósito de vida de ser neto de aluguel, né? E quantos avôs você tem hoje? Cara, o propósito de neto de aluguel foi muito engraçado, porque eu sou professor, meu avô estava cansado de sala de aula, não me satisfazia mentalmente, nada disso. E meu avô estava com 94 anos e sozinho, né? E esse cara, quer saber? Chutei o pau da barraca, larguei a sala de aula, trouxe meu avô pra morar comigo, dividiu o apartamento comigo, então aquela situação do jovem, né? Ó, vou morar com os meus colegas. Cara, foi assim, meu avô. Então, ele veio dividir apartamento comigo, era o meu quarto e o quarto dele. Então, café da manhã, almoço, jantar, banho e uma amizade muito além da relação avô e neto. E a gente, quando é pequeno, tem os seus avós, aí começa a conhecer o mundo, né? Entra naquela fase dos 14, 15 anos e distancia, ainda mais hoje com questão do celular. E o idoso, cara, no caso do meu avô com 94 anos, cheio de história pra contar, cheio de aventuras na vida inteira, sendo companheiro de quarto, se tornou meu melhor amigo, no caso. Era aquela parceria de contar a história de quando ele trabalhava na mina, em Criciúma, de quando ele era músico, tocava nos bailes, trabalhava na rádio, jogo de futebol, as andanças de toda a vida, e orações na hora de dormir. Então, cara, essa situação com ele foi o maior presente que eu poderia ter recebido, sabe? E, cara, foi maravilhoso, maravilhoso, assim, ter essa convivência com ele, aprender e ser eu mesmo e deixá-lo ser ele mesmo. Não só um velhinho de 95 anos, 96 anos, como a gente despreza, né? Pô, o avô tá velho, ele não tem mais interesse, né? Cara, ele só tá velho, só isso. Então, por que ele não pode sair pra dar um rolê? Por que ele não pode sair pra comprar um café na praça, ver os amigos? E o meu avô foi isso, foi aquela parceria de viver esses últimos dois anos de vida intensamente, intensamente. E hoje, eu tenho cinco avós, né? São cinco senhores que eu atendo, alguns, né? Já tive outros também que acabaram falecendo por conta da idade. Seu Val, Seu Jurandir, entendeu? Dona Gema. Então, faz parte, né? A galera do fim, você sabe que a certeza da morte chega, mas fazer o melhor possível até onde puder e quebrar paradigma. Então, essa é a minha relação e esse é o meu propósito, né? Que acabou surgindo por acaso e hoje foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Eu sou um cara muito feliz, muito sortudo e muito feliz. Você já respondeu mais ou menos o que eu vou perguntar, mas o escritor Paulo Mendes Campos faz um alerta para os jovens, né? Que é o seguinte, jovens, libertem os velhos de vossa fatigante bondade. Parem de inventar cuidados opressivos. Então, a gente, às vezes, trata o idoso com um jeito... Parece que vai tratar com uma criança ou tem algum tipo muito próprio de tratar esse idoso, né? Então, essa vigilância excessiva sobrecarrega o cara, faz com que ele perca a sua autonomia, a sua vida, né? No caso, e impeça ele de realizar os pequenos prazeres. Às vezes, é um cara que dirigiu a vida inteira. Ele não pode mais dirigir. Ok, não pode mais dirigir, mas por que ele não pode pegar o carro com alguém dirigindo, no caso eu, e dar um rolê? Dá um tiro, assim, de Floripa, Balneário Camboriú, ou vamos nas praias, sai aqui do continente, vai para o norte da ilha, vai para o sul da ilha, vai ver o pôr do sol na Lagoa da Conceição. Por que ele não pode mais fazer isso? Ele está vivo de volta. Ele está ativo outra vez, está na pista. Cara, por que ele não pode mais ir? Só porque ele não pode mais andar? Só porque ele hoje usa uma cadeira de roda para se locomover? Por que isso impede? Não impede nada, cara. Ele está vivo. Independente se ele precisa de uma muleta, de uma cadeira de roda, de um cuidado, alguém segurando atrás, independente. Você tem um propósito muito bonito de vida e que virou a tua profissão, né? Sim. Mas assim, isso você descobriu com o teu avô. Você acha, quando você for idoso, né? Você vai precisar de um neto de aluguel? Ou como que a gente prepara da sociedade para que as pessoas também reconheçam isso dentro das suas famílias e da importância de dar essa dignidade para o idoso como você tenta no teu propósito de vida? Eu não consigo nem pensar na minha velhice hoje, tá? A minha preocupação hoje são meus pais. Meu pai tem 75 anos. Minha mãe tem 60. Então, o neto de aluguel também é filho. Hoje, eu pensar na minha velhice, cara, acho que até seria um certo egoísmo de minha parte. Eu vou pensar nisso aí um pouco mais para frente, cara. Entendeu? Mas fotografa, cara. Fotografa, filma, escuta as histórias. Porque passa muito rápido. E o que eu mais escuto ao redor dos caixões é podia ter aproveitado mais. Então, eu digo assim, olha, eu aproveito até o último dia e vou até o último dia para lá. Então, esse é o propósito, sabe? Sorrir mais, ouvir mais e retribuir tudo, cara. É maravilhoso. Renato, eu te conheci há cerca de 10 anos atrás em uma missão solidária marista realizada na comunidade Vila Torres, aqui em Curitiba. E na época que eu te conheci, você era conhecido como sargento, um cara que usava roupas camufladas. Mudou alguma coisa daquele sargento que eu conheci para cá? E se mudou, qual a diferença do sargento que eu conheci para o neto de aluguel? Mudou muita coisa. Muita coisa. eu digo assim, tanto que hoje, quem me chama como sargento são os caras que me conheceram nesse período, 10 anos atrás para mais. Era aquela coisa muito quadrada, muito fechada, muito assim, pô, ordens, regras e sempre, né? Brasil em cima de tudo. Claro, sempre. Beleza? Nós militares. E assim, hoje, pô, o que será que importa, cara? As histórias que você tem. E da gente chegar aí na Vila Torres, em 2012, eu lembro muito dessa cena, a gente chegar numa casa de carpe por dentro, casa bem humilde, carpe na parede ali. E assim, aí chegamos lá para as visitas, né? E eu lembro de uma senhora, ela abriu a geladeira e nos serviu uma fantaúva que estava aberta na geladeira. Era a melhor coisa que ela tinha na geladeira. Talvez a única. E ela dividia aquilo comigo, com os outros jovens. E eu fui absorver isso muito depois, muito depois, de viver de uma forma mais fria e hoje sorrir mais e participar mais e são coisas muito ouvindo a pastoral. Muito ouvindo a pastoral. Cara, sorria mais, se entregue mais. E é isso, sabe? É viver mais. Hoje, eu sou um cara totalmente diferente do que eu era. Lógico, os valores nunca se perderam. Então, hoje, eu sou um cara muito diferente. Muito diferente. quem me conhece sabe hoje eu solto muito mais os meus sentimentos, coisas que eu não fazia antes, cara. Você fecha a cara, segue o barco e ponto final. Hoje não, bicho. Hoje eu choro até com desenho, cara. Eu gosto de desenho e choro. É bizarro, cara. E eles, eu não trato eles como senhores de idade. São meus brothers. São meus parceiros. É o Pedrinho, é o Dudu, é o Walter, entendeu? É o Zé, o Jurandir. Esses caras todos que eu conheci, que eu convivo, convivi, que muito me ensinaram que sentar e papear e ouvir e dividir suas histórias é melhor que qualquer coisa material. Qualquer coisa material. Renato, e me conta, quais são os temas de conversa de um neto com seu avô? Quais são as maiores queixas e também as gratidões que eles expressam? E aí, Ju, beleza? Falei aí, as coisas mudam, né, do expor. As conversas são as mais variadas, seja da violência, se está acontecendo um jornal porque está assistindo a televisão, aquela coisa toda, ou as andanças deles, de trabalho, ah, como é que está a tua vida? Aí o cara pega e faz a piada, como é que está a tua vidinha? Está trabalhando bastante? Ah, não, cuidado ali, beleza, não vai bater o carro. Então, é a rotina. É ele poder contar que ele não tem um tênis novo e voltou para caminhar, que está com dor nas costas. Tá, beleza, e daí? Só, e daí que eu não tenho mais o que fazer, cara, estou velho, vamos mudar a volta. Então, vamos na loja, aí chega lá, bota um colher de salva-vidas, ó, ficamos bonitos, bate a foto, manda para a família. o seu auro, que é um senhor que eu, ele tem uma catarata, que eu perdi a visão de um olho e o outro está bem baleado, tem 87 anos. O cara é extremamente inteligente, extremamente inteligente. E a gente estava lá, na hora do banho, aí conversando sobre Mesopotâmia, sobre a crise do Oriente Médio, aí ele pega, ele fala, ele fala de Ramsés, aí ao mesmo tempo ele fala de futebol, aí ele volta para outro assunto. Então, assim, cara, aí se diz ele, qual que é o nome daquela árvore aqui de Paganova? Aí eu, assim, pô, senhora, não lembro, assim, cara, é algo como o Irapuru, mas o Irapuru é um pássaro de cabeça vermelha que foi fotografado pela primeira vez na Mara Atlântica pelo fotógrafo tal. Aí eu parei, assim, ó, caraca. Ué, a cabeça do cara está maravilhosa. Aí fui atrás, tá, beleza, é o garapuvu, disse, ah, isso mesmo. Aí foi lá, pegou um livro, ele era agrônomo, ele trabalhou muito, ele tinha a Fazenda no Paraná também, me mostrou a árvore, explicou ali como é que funcionava. Eles têm um conhecimento absurdo. E por que que o vô tem sempre que ser tratado com aquele papinho de vô, aí vô, como é que tu tá? Ai, dói alguma coisa. E é isso, é amizade. Quando eu tô com eles, eu digo assim, cara, eu sou o teu brother, eles sabem disso, até o último dia. Até o último dia. E nos velórios, cara, eu tô lá, do lado do caixão, primeiro a chegar, porque a missão só acaba quando ela realmente termina, né? Renato, eu tenho aqui uns registros seus, vamos ver? Por favor. Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Da vida Seu sorriso franco Me anima Seu conselho certo Me ensina Beijo suas mãos E lhe digo Meu querido, meu velho, meu amigo Eu Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Vejo suas mãos E digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olá! Meu nome é Sueli Rissetti, tenho 74 anos, Três filhos e quatro netos Sou formada em pedagogia e psicologia Sou aposentada, mas ainda trabalho como voluntária Na medicina comportamental da Unifesp Atendendo os pacientes da psiquiatria Que não tem condições para pagar O meu hobby O meu hobby é viajar Eu tenho loucura Enche a minha alma de alegria viajar Fiquei viúva há 14 anos E desde então tenho conhecido lugares deslumbrantes Que eu guardo dentro de mim Como um presente Muito especial O que é envelhecer bem? O envelhecimento Ele requer que a gente cuide muito da saúde Em primeiro lugar E depois que economize Eu sempre tive a meta De 10% de tudo que eu ganhava Eu guardava Como se esse dinheiro não existisse E foi com essas economias Que hoje eu consigo fazer as viagens Aos jovens Eu indico que traçem metas E corram atrás delas Pensem no seu futuro Cuidem da sua saúde física e mental E principalmente economizem Pensem no seu futuro Se vocês tiverem a felicidade de envelhecerem Tenho certeza Que vocês encontrarão um período maravilhoso Na vida de vocês E agora é hora do intervalo Vamos descansar um pouquinho E a gente já volta com as histórias Desse neto de aluguel E como essa pessoa está envelhecendo Voltamos com o de propósito Que a gente fala sobre propósitos de vida E como fazer de propósito Para que as coisas aconteçam Hoje a gente está falando com o Renato Mondini Ele que é um neto de aluguel Nas redes sociais ele se define como Uma companhia que todo idoso precisa Para ir aonde bem entender Esse é o Renato Renato, nessa vivência com os seus avós Como neto de aluguel Conta pra gente uma experiência Que tenha sido muito significativa E que você vai levar sempre pra tua vida Cara, foram algumas, tá? Mas tem Eu atendo o senhor Porque ele não é um cara que fala muito E um dia nós tomamos um café na padaria E ele disse assim Vamos na Vila Naval? Eu falei, beleza, vamos Nessa aqui, próximo Não, não, em tal lugar Porque foi onde eu tive a minha infância toda Então o cara que mal falava Diz que quer voltar na casa dele praticamente Onde ele viveu até os 10 anos Antes dos pais serem transferidos pro Rio de Janeiro Então Fazê-los voltar à infância E relembrar essas memórias Ou com o seu José Que nós fomos ao ribeirão da ilha Ele me mostrou a casa que ele comprou Um tempo que não tinha nada naquele lugar Eu e ele Só nós dois no carro E ele me contando as histórias Dos caminhos que ele fazia antigamente Então São experiências maravilhosas, cara São coisas que me marcaram muito Então a convivência deles E o meu avô, né Muitas vezes à noite Me abraçava e dizia assim Pô, até meu amigo, né Então Essas coisas não tem preço A Juju Fontoura vai trazer aqui pra gente Pra conversar um pouco sobre essa temática, né A psiquiatra e psicodramatista A doutora Elisabeth Maria Senicosta Escritora do livro A Velhice em Cena Vamos lá, Juju Bem-vinda, doutora Elisabeth Doutora Elisabeth Falar velho ou velha É quase um xingamento, né Como é melhor falar isso? Idoso Pessoa com mais idade Melhor idade Como é que a gente trata melhor essas pessoas? Eu sou favorável A palavra velho Ou idoso Eu não tenho nenhum preconceito De usá-la Inclusive no meu livro Eu falo exatamente isso Eu vou te dar um exemplo Pra ficar mais claro Vamos supor que um filho Chegue pro pai e diga Ô velho Nossa, que saudade que eu tô sentindo de você Coisa boa te ver Isso o que que é? É carinhoso Essa palavra velho que ele usa É carinhoso Agora vamos supor que ele chegue e diga Ô seu velho Não suporto você Você é um velho muito chato Um pai horroroso Então nesse momento Ele tá fazendo um xingamento Então a palavra velho Ela não deve ser uma palavra Que as pessoas que já estão na terceira idade Se sintam incomodadas com isso Porque é natural você usar Eu hoje, por exemplo Quando eu escrevi o livro Eu era mais jovem Eu não tava na terceira idade ainda Mas agora eu sou uma senhora Eu sou uma velha Eu sou uma idosa Eu tenho de aceitar isso Não existe mal nenhum Em chamar de velho Doutora Elisabeth Velhice é sempre sinônimo de sabedoria? Não Velhice Não quer dizer Pra todos os velhos Não representa sabedoria Existe um autor Que se chama Eric Erickson Em que ele fez um estadiamento Do ciclo de vida E o sétimo e oitavo É falando sobre a velhice Então o que ele diz Que os velhos As pessoas que foram Quando jovens Pessoas produtivas Pessoas criativas Que gostavam do seu trabalho Gostavam do que faziam Tinha uma família feliz Realizava seus sonhos Na medida do possível Essas pessoas Ele chama de produtivas Essas pessoas Podem vir algum dia Quando envelhecerem Se tornarem sábias Por quê? Porque são pessoas doadoras Porque são pessoas doadoras Que tiveram uma vida feliz Uma boa autoestima Que isso é importantíssimo E eles foram fazendo A manutenção do mundo E eles não são pessoas egoístas Então essas pessoas Podem vir até a ser sábias Do outro lado Estão os idosos Estão os idosos estagnados Porque passaram pela vida Reclamando de tudo Ou então não gostando do trabalho Não sendo feliz no casamento Com os filhos Querendo logo se aposentar Então nesse sentido Esses velhos Eles são muitas vezes Eles olham mais para si mesmos Eles são egoístas Eles não querem ajudar as outras pessoas Porque a ajuda também é uma coisa Muito importante Para se tornar sábio Ninguém é sábio Se não puder dar amor Atenção, carinho Ser solidário com o outro A independência para o jovem É independência financeira E para o idoso também é A velhice Na população mais carente É muito complicada Porque em geral Ela não consegue Uma independência econômica E muitas vezes Os filhos é que tem De ajudar Quando os filhos são bons Quando os filhos amam os pais E conseguem auxiliar Essa pessoa Que já está na velhice Mas que não tem independência econômica Ele vai, logicamente Assim, no sentido Porque você está citando O sentido financeiro Então eu estou me baseando Nesse aspecto Agora, obviamente Se você tem uma pessoa Jovem Que gosta de trabalhar Gosta do que faz Ele tem um salário Esse salário Ele não gasta tudo Porque ele está jovem Ah, vou aproveitar Ele faz a sua poupança A sua economia Para justamente poder Depois, quando se aposentar Ele ter Hoje Ele ter uma renda Então, o preparo econômico É mais nesse sentido Agora, existem os preparos psíquicos Os preparos psicológicos Vamos dizer Mas em termos econômicos É o jeito dele É aplicar De repente Se sobrar um dinheirinho Fazer uma aplicação Poder No caso Se ele conseguir juntar muito Comprar alguma coisa Que possa Na velhice Ele possa vender Ou ele possa ter um aluguel Isso, logicamente Falando daquelas pessoas Como eu disse Mais abastadas Como médica Deixa um recado final Aqui para nós Como envelhecer De forma mais saudável Para envelhecer Você tem de amar a vida Amar os outros Ser solidário com as pessoas Trocar Compartilhar Sempre poder auxiliar Aquele que está precisando Renato A gente já conversou Antes um pouquinho E você Desviou um pouco Dessa temática Mas você já se prepara Para a aposentadoria Do neto de aluguel E Como que você se vê Com bastante idade Você está com 35 Como é que você se vê Se aposentando No neto de aluguel Uma hora vai ter que se aposentar E como é que você se vê Fazendo isso E como você se vê Com muita idade Olha Eu tenho projetos Para expandir O neto de aluguel Para ter outros netos De aluguel Porque por mais que Eu tenha tempo disponível Você não tem Como atender Mais que 10 pessoas Uma semana Por exemplo Ou você Não vive Então Ter uma equipe Trabalhando Para Que eu fique tranquilo Apenas gerenciando E coordenando Esses netos todos Como um Um avô de olho De seus netos Então esse seria O x da questão E futuramente Cara Eu mais velho Eu não Eu não parei Para pensar nisso ainda Não está nos seus propósitos Pensar na sua velhice Ainda O que eu faço Eu tento manter Minha saúde em dia O principal Cara É exercício físico Não Posso fazer uma dica Para Faço exercício físico Porque A mobilidade reduzida É a peça-chave Do Envelhecimento mental Não posso mais andar Não consigo me abaixar E o cara começa A cair numa depressão Cada vez maior Então Se eu posso dar uma dica Com o que eu vejo No dia a dia Cuide da sua saúde física E psicológica Eu converso aqui Com o irmão marista Pedro Betim Ele decidiu deixar a Itália E participar de um programa De voluntariado internacional Na África do Sul Pietro Fale um pouco Da sua escolha radical de vida Aos 75 anos de idade Fare de escolhas na vida É um slogan valido Para todos Jovens e velhos Não há idade Para ser felizes Cada dia da nossa vida Operamos de escolhas Mas a felicidade É uma escolha quotidiana Não la trovi In assenza de problemas La trovi Nonostante Os problemas O irmão também Precisa de cuidados? Ou ele mesmo Se cuida? Puede que um missionário A noite e ao domingo E na noite nós tivemos tempo pessoal para fazer yoga, ir ao passeio, ler, etc. Particularmente significativa era a conclusão da jornada, quando, na paz da noite, nós tivemos o nosso momento de contemplação e de pregher para colocar em comum o quanto Deus tinha operado através de nós durante a jornada. Renato, para terminar o nosso bate-papo, eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você responda sem delongas e debate pronto, viu? Sua maior alegria nesse trabalho do Neto de Aluguel? Ouvir histórias. Teu maior motivo para esse trabalho? Retribuir tudo aquilo que me foi ensinado e me é contado com tanto amor e carinho. E tua maior recompensa? Cara, conheci esses caras fantásticos, porque nada melhor que isso. O que você diz para quem te fala? Envelhecer é tudo de ruim. Estou enganado, reveja os seus conceitos. Que bacana, meu nobre. Muito obrigado. Acho que a sociedade ganha muito com o teu tipo de propósito e o teu testemunho de vida que é muito significativo. E obrigado pela tua presença, pela tua partilha de vida aqui, dos teus propósitos conosco. Fique com Deus, viu? Meu Deus, cara. Estou muito feliz. Muito feliz de estar aqui mesmo. Me emocionei com o convite, me emocionei várias vezes contando e na própria bate-papo aqui. Porque toda essa caminhada que o cara tem, sabe? Eu fiquei assim, pô, peraí. Eu era um cara que sempre tinha uma visão militar, uma visão muito quadrada e ver as coisas mudarem e mostrar assim, pô, peraí, cara. A gente pode mudar. Acho que eu sou a maior prova disso. Sou uma pessoa totalmente diferente, com um propósito totalmente oposto de tudo aquilo que todo mundo me conhecia. E, cara, eu estou muito feliz. Então, é maravilhoso participar e ver vocês aqui. O jogo segue e a gente está aí na pista. Não para nunca. Valeu, meu cara. Obrigadão, hein? Fique com Deus. Obrigadão. Cadê a câmera aqui, o Hang Lose? Sempre marca registrado aí. Beijão para todo mundo e escutem histórias, cara. E gravem as histórias. É o mais importante. E repito para mim e repito para você aí de casa. É bom se preparar para termos cada vez mais idade. A cada dia estamos mais velhos. Então, vamos entrando em contato com a nossa sabedoria interior, com o nosso eu profundo. Poucos consideram o envelhecimento algo normal, natural e que é de todos. O preconceito contra o idoso, ele é cruel e precisa ser combatido. Por isso, para você que está em casa, eu lhe digo, velha é a tua avó. Tchau, Renato. Tchau, você que está em casa. Nós ficamos por aqui. Tchau, Juju. Tchau, rapazes. Vocês vão, mas espero vocês de volta. E agora, Brother Miguel, vamos para onde? Só Deus sabe? Não, Bruno. A gente sabe também. Vamos nessa com propósito. E de propósito. Vamos depois. Tchau, Juju. É importante. Tchau, Juju. Obrigado.